MÚSICA 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 Se você vier, se você vier Se a harmonia tá na área, isso aqui vai pegar fogo Temperatura sobe, não tem como controlar Fogo de alegria, não precisa de bombeiro Tanta pressão almeida, como é que é? É fogo, é fogo Sou inimigo, só me dor É fogo, é fogo O harmonia é balançando o povo E é fogo, é fogo Sou inimigo, só me dor É fogo, é fogo Atenção, Cleitinho, atenção, Boca Eu passei na Tailândia pra dançar o tambor Cadê você? Cadê você? Alô, alô, Salvador! Dá um piso aí! Cadê você? Cadê você? Eu vou dançar e pra você Uma novidade é coisa de louco e você vai ver Tava a vontade do povo, invadiu toda a cidade Essa galera é quente, é gostosa, como o quê? É fogo Sou inimigo, só me dor É fogo, é fogo O harmonia do confundo, balançando o povo E é fogo, é fogo Sou inimigo, só me dor É fogo, é fogo Quem vai atrás do meu e seu, bota a mão pra cima É fogo, é fogo Sou inimigo, só me dor É fogo, é fogo Argonia do balanço Comandando o povo É fogo, é fogo Sou inimigo, só me dor É fogo, é fogo Argonia do balanço Tudo bem? Tá tudo bem aí? Tá tudo gostosinho? Tá tudo gostoso aí embaixo? Então tá tudo bem Tá ou não tá? Alô, Murilha! Alô, Murilha, não vou demais aí, gente! Vamos embora! O meu pagode que circula Se nariz, tá brincando no mundo Aprendeu a nossa festa O amor todo Tem um furo de ser Minha música é coisa do povo Tu está bem Cariçada do que tu nasceu Tu está bem Cariçada do que tu nasceu Tem gente que diz que não gosta não Não gosta não, não gosta não Tem gente que diz que não gosta não Não gosta não, não gosta não Eu quero ver Salvador tremendo agora É no chão, viu? Vai no chão Vai swingando o balão do chão Suingando o balão do chão Suingando o balão do chão Suingando o balão do chão Faz swingando o balão do chão Suingando o balão do chão Suingando o balão do chão Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Você vai, eu vou também Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Você vai, eu vou também Agora vai swingando o balão do chão Zimbabue, Zimbabue, Laia, Saie, Laia, Saie, Zimbabue. Zimbabue, Laia, Saie, Laia, Saie, Zimbabue, Laia, Saie, Zimbabue. Tá bonito de ver, tá gostoso de ver. O meu pagode que circula, as cidades, os campos do nosso mundo Tá brilhando essa festa, o amor todo, eu tenho loucura e dizer que a música é Mas a do povo não está bem, não sou samba, não sou samba, não está bem Não sou samba, não sou samba, tem gente que diz que não gosta não Não gosta não, não gosta não, tem gente que diz que não gosta não Não gosta não, não gosta não, eu quero salvador inteiro Swingando aonde, gente? Vai no chão Swingando o barco, vai no chão, vai no chão, vai lá É no chão, tuda, todo mundo no chão, na galera no chão Swingando o barco, vai no chão Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Só as eras Swingando o barco, vai lá, vai lá A galera no chão. Vamos falar agora de uma coisa muito importante, a higiene do seu banheiro. Todo mundo gosta de um banheiro cheiroso, limpinho, perfumado, mas o que a maioria das pessoas não sabe é que as pedras sanitárias comuns, aquela base de benzeno que tem aquele cheirinho de rodoviária, sabe? Não limpa o vaso sanitário não, elas só servem para perfumar, mas a solução para este problema está aqui, Arpique Aroma Plus. Além de um agradável perfume, ele tem grande poder de limpeza e deixa o seu vaso sempre limpinho e seu banheiro prontinho para receber visitas. Arpique Aroma Plus também vem com uma exclusiva redinha protetora, que evita o desperdício e impede que pedaços de pedra se soltem e entupem o seu vaso sanitário. Mas a melhor parte é que mesmo com tudo isso, ele custa quase a mesma coisa que as pedras sanitárias comuns. São só centavos de diferença, gente. Higiênico, fácil de usar, limpa, perfuma e ainda custa praticamente a mesma coisa? Assim fica fácil de escolher, não é? Você encontra Arpique Aroma Plus nas fragrâncias lavanda, pinho, frutas cítricas e flores do campo. Arpique Aroma Plus, seu banheiro limpo e perfumado de verdade.